Olá, nessa edição do programa Sena Aberta, meu papo é com jornalista, fotógrafo de rua. Ele disse que é fotógrafo de rua, mas eu acho que foge muito mais para além disso. Eu vou conversar com o Mauro Sampaio, que está aqui comigo agora. Tem novidades para a gente de pré-seleção, de novos trabalhos, é sobre isso que a gente fala a partir de agora. Bem-vindo, né? Muito obrigado. De novo? De novo. Você já veio aqui no ônibus. Já vim aqui de ônibus. De ônibus. Em 2017. Em 2017. Paixão pela fotografia começou desde quando, para a gente assim se situar? O despertar da fotografia como elemento de comunicação, narrativo, de passar uma mensagem, de transmitir ideias, de contar histórias. Esse despertar, ele vem a partir do momento que eu passo a morar em Brasília, em 2005, e que eu faço um trabalho para o portal Acesse Piauí, para a coluna Brasília, e eu retorno a fotografia como complemento do texto. A partir do momento que eu volto a ter contato com máquinas fotográficas já digitais, já era o princípio ali das máquinas digitais. Então, pela facilidade do próprio repórter já estar com o seu equipamento. Então, eu passo a fazer o fotojornalismo, propriamente dito, e com o fotojornalismo eu venho despertar para uma fotografia mais autoral, experimental, dita, inclusive, artística. E é a partir daí que eu saio do fotojornalismo, propriamente dito, para essa fotografia que vai contar histórias, que terá narrativas. Ou uma fotografia só pode contar uma história, ou uma sequência de fotografias, que se chama ensaio, que contam uma história. Olha, na faculdade a gente aprendeu, eu lembro de você nos tempos da faculdade, a gente aprendia sempre, né, sempre, sempre se dizia que mais vale uma foto do momento, daquilo que não se vai voltar, daquilo que não se pode perder, do que a estética. E aí você traz esse momento, né, quando eu digo isso, olha, eu preparei um ensaio fotográfico, mas aí você capta exatamente um determinado momento, um determinado sentimento, mas também há preocupação estética, porque não é mais só fotojornalismo. Como aliar essas duas coisas e o que acaba se tornando mais importante nesse processo? Cada tema, quando se transforma num ensaio, numa narrativa, numa história, ele exige uma determinada composição, um determinado enquadramento. Qual é o objeto, qual é o ambiente que eu estou fotografando. Se eu estou fotografando na rua, e eu fotografo principalmente a rua, o cotidiano, e isso envolve pessoas que estão ali circulando na rua, que muitas vezes podem ser o meu próprio tema, você tem que ter uma série de cuidados. Até porque você não tem controle sobre... É, não há o controle. O seu objeto... Não tem esse controle de fato. Mas se eu sei qual é o meu tema, se eu tenho uma história para contar, e eu sei que na rua essa história está presente para mim, algum controle eu tenho que ter, com a minha máquina, com o meu objeto, com a iluminação, e com o meu tema. Por exemplo, eu agora passo a fotografar, estou no projeto Abandono. São quase já, estou há um ano e meio já, circulando pelas ruas de Brasília. Tudo isso. É, mais ou menos, já estou com um ano e meio, eu devo completar e finalizar o trabalho Abandono, em agosto, porque eu devo ir ainda a Belo Horizonte. Então, eu já faço, eu faço, eu estou fazendo aí em Brasília, já fui ao Rio, devo retornar ao Rio de Janeiro, fui a São Paulo, estive em Fortaleza, devo retornar a Fortaleza e quero ir a Belo Horizonte. Sim, com cidades. E Teresina, eu passei por Teresina, mas Teresina tem uma peculiaridade, por incrível que pareça, nessa crise econômica toda, toda que nós estamos vivendo nos últimos 3, 4 anos, não há, a olhos vistos, a presença do morador de rua na condição que eu estabeleci como tema. Aquele morador de rua que passa o dia prostrado, que passa o dia deitado, que está coberto, que está realmente largado, ali, dormindo, encostado numa parede, no meio de uma calçada. Parabéns de uma pessoa que está na rua como pedinte, seria morador de rua, porque às vezes a gente vê esse tipo de situação, mas essa que você coloca, se a gente puder até inclusive colocar algumas fotos aí de outras cidades, mostrando o que é de fato esse foco mesmo, principal do seu tema, em que a gente vê pessoas dormindo debaixo da ponte, fazendo suas casas de papelão. É de fato a pessoa que se abandonou, a pessoa abandonada. Ela não tem praticamente... Você percebe ali pelo... Você passa por ela, e ela... Você passa por ela de manhã. É capaz de você voltar à tarde, e aquela pessoa está no mesmo lugar, deitada, dormindo, prostrada, desanimada, abandonada, e ela também se abandonou. Isso está muito em Brasília, em determinados pontos de Brasília, como a rodoviária, próximo à Biblioteca Nacional, na região do museu, no setor comercial sul. Você vai percorrer por esses locais e você vai encontrar esse tema que eu estou trabalhando. Por sinal, é um tema que eu não gostaria que ele existisse. O ideal seria que esse tema não tivesse se passado pela minha cabeça. Mas eu acredito que trabalhar esse tema também serve como um pouco de denúncia, serve um pouco de mostrar para a sociedade que essas pessoas, elas existem, e é preciso ter um cuidado. Vão ficar ali, não vão ser resgatadas. E o pior de tudo é que a maioria são invisíveis. Elas se tornam visíveis. Na rodoviária de Brasília, para você ter uma ideia, algumas pessoas se deitam na passada, onde tem a fila para entrar no ônibus, e cada um que está ali no seu dia a dia nem liga mais. Está no seu celular, está conversando, está comprando alguma coisa, está ansiosa para entrar no ônibus. E aquela pessoa prostrada, é como se fosse um papelão mesmo, apenas um cobertor. Como cidadão, como fotógrafo, a gente ainda vai conversar bastante sobre esse foco que você está dando e que eu acho fenomenal, chamar a atenção da sociedade também para, olha, eles existem, eles estão aqui. Mas como cidadão, essa não percepção das pessoas em relação a esses abandonados, se deve a quê? Por que as pessoas não olham? Por que as pessoas não se compadecem, não veem, não percebem? E uma pergunta que eu também me faço, por quê? Porque eu, como fotógrafo, passei a enxergar. Eu passei a enxergar. Eu vi aquelas pessoas, eu percebi que ali havia um... algo realmente espetacular, não é? Seres humanos jogados, caídos, abandonados, pessoas que circulam ao redor daquele ser humano abandonado que se tornam indiferentes a ele. É uma questão sociológica, psicológica, que é bom fazer ela. Eu também me questiono. Eu também acho, bom, que você dizer isso, que é uma... O livro que eu pretendo publicar no próximo ano, Abandono, além de um ensaio, eu quero tornar isso um livro, ele deverá provocar esse questionamento. Por que que a gente se torna tão indiferente a seres humanos que se abandonaram, que foram abandonados, que estão jogados por aí? Seria tão bom que não houvesse isso, não é? É verdade. O que fosse o mínimo possível, que fosse uma coisa controlável, que tivesse uma ação social, uma ação governamental para tirá-los da rua, levá-los para algum lugar confortável, reanimá-los. E, claro, há casos de moradores de rua que saem, que são resgatados, que retornam às suas atividades. Cada um ali tem a sua história, tem suas razões para terem chegado àquele último estágio, porque são várias perdas. Essas pessoas perderam a total motivação. Muitas vezes nem é só perda material, muitas vezes nem chega a ser somente isso. Bom, no próximo bloco, a gente já vai conversar sobre Paraty, os outros festivais, exposições, livro, como você falou, mas, falando em livro, eu não posso deixar de fazer esse resgate da questão do ônibus. Porque, poxa, você entrar num outro universo e cada pessoa que está ali dentro é um mundo particular. O que você tirou dessa experiência, desse trabalho bacana de ônibus? Esse trabalho bacana de ônibus, ele, de certa forma, continua. Após encerrar o livro de ônibus, eu publiquei ele em 2017. De ônibus, foi selecionado para o Festival Internacional de Fotografia de Belo Horizonte, participou da feira do Festival Internacional. Para mim, foi uma coisa que me deixou, que me causou orgulho, porque foi um trabalho reconhecido. Ele foi além até do que eu esperava. E ali, o estar dentro do ônibus é estar num mundo coletivo, de pessoas que vão, que vêm, Olha que massa, particular, mas coletivo. É particular, mas coletivo. Você está indo com grupos, com pessoas no mesmo veículo, circulando com elas, cada pessoa com a sua história, com a sua maneira de se vestir, com a sua maneira de se posicionar, com a sua maneira de passar o tempo ali dentro do ônibus. E aí você vai percebendo que dentro daquele ônibus tem um mundo para se fotografar. De ônibus você fotografou onde? Só para a gente lembrar. O ônibus. De ônibus eu fotografei em Brasília. Brasília. O trabalho foi, ele é da minha saída da minha área residencial para a minha área de trabalho e retornar, principalmente, mas também em outros locais que eu circulava na cidade de ônibus. E hoje você continua? Eu continuo andando de ônibus e eu gosto muito de fotografar em ônibus. Atualmente eu gosto de fotografar da janela para fora. É uma nova fase. Imagina você estar circulando no ônibus e tem um dia de chuva e a janela está assim, tanto quanto embaçada, os pinguinhos caindo. Aí o ônibus para, o ônibus dá uma parada e tem uma pessoa ali na parada de ônibus com um guarda-chuva cor-de-rosa maravilhoso e um pouquinho de iluminação sobre aquele guarda-chuva. Está ali a fotografia, está ali o quadro. Trabalho divino. A gente vai para o rápido intervalo no próximo bloco. Eu quero falar sobre Paraty. Você fala assim, é muita surpresa alguns trabalhos serem selecionados. Não é não. Eu acho que a proposta é isso. A proposta é aproveitar esses espaços, essas oportunidades e poder levar cada vez mais temas relevantes como o que você tem trazido na fotografia. A gente vai com imagens de trabalhos. Volta com imagens de trabalho e a gente volta batendo papo. Até já. Legenda Adriana Zanotto Abertura Voltamos com o programa Cena Aberta, nessa edição meu papo é com Mauro Sampaio, jornalista, fotógrafo E aí vocês puderam também acompanhar algumas imagens, tanto na saída do bloco, quanto nesse retorno E que já são propostas, trabalhos, já desse novo objeto teu de foco que é abandono, do qual a gente vinha falando, né? O bloco anterior E você gostaria de destacar alguma situação específica que você tenha vivenciado já nesse trabalho abandono? Olha, em primeiro lugar, fotografar pessoas em situação de rua é bem delicado Porque fala-se até que a fotografia de rua deveria evitar as pessoas em situação de vulnerabilidade Mas isso tem sido quebrado, essa regra tem sido quebrada Inclusive tem uma fotógrafa em São Paulo, que eu não recordo o nome agora Que ela tomou essa iniciativa, porque o avanço dessa desigualdade está tão evidente na cidade Na própria Avenida Paulista, você anda, está cheio de moradores de rua Que ficou impossível não observar isso de uma forma fotográfica Até como denúncia, até como para mostrar Olha, vocês estão fazendo de conta que não existe isso, mas isso existe Então, só que ela tira, ela fotografa o morador de rua E ela tira ele da cena da rua e monta como se ele estivesse num estúdio Ou seja, ela prioriza a pessoa A pessoa, e o importante também, não é a pretensão de identificar a pessoa Não é para fazer isso, não se deve fazer isso Porque já é, aí seria realmente invadir demais aquela situação O melhor, fotografar um pouco distante Fotografar de costas, geralmente cobertas A própria delicadeza da fotografia É E eu fiz, a minha proposta realmente é deixá-los na rua O quadro é onde ele está É o abandono É o abandono, o abandono na rua Na famosa Avenida São João com Ipiranga, em São Paulo, por exemplo Que Caetano canta e todos nós É isso Lá naquela avenida, naquele cruzamento, há moradores de rua Eu acho que se Caetano retornasse lá para rever aquele cruzamento Ele não, ele teria um outro olhar hoje Não tão poético Não tão poético Ou então, iria poetizar uma situação triste Não é? Então, quando eu parti para esse trabalho Eu sabia de antemão que eu estava fazendo um trabalho Que é triste Que entristece É provocativo Ele provoca Polêmico Polêmico É muito triste você passar por uma rua e ver uma pessoa caída Como se ela tivesse deixado de existir Como se fosse um lixo humano E quando você passa a ver por esse olhar Mais triste ainda é a gente passar por esse local e fingir que não vê Fingir que não vê E o que está acontecendo, na medida em que cresce o número de moradores de rua É que as pessoas passam a falar Eu não quero saber dele, dela, da situação dele Não é problema meu, é problema dos outros Será que não há um problema nosso nessa história toda? Por que as pessoas estão indo para a rua, se jogar numa calçada, cair na calçada, deixar de existir ali, embora existindo naquela situação? É o que eu estou buscando, capturando com imagens nessas cidades que eu passei a visitar Com o objetivo de ver como é que está a situação de moradores de rua no país Vamos falar de Paraty? Paraty, Paraty, para minha surpresa e para minha alegria Eu estou com um ensaio Um ensaio que eu retirei do projeto Total Abandono E esse ensaio se chama Na Rodoviária, o Abandono E esse ensaio Tu fez um recorte Eu fiz um recorte Na Rodoviária do Plano Piloto de Brasília É um local que você circula E tem as pessoas que aguardam o ônibus, que estão lanchando Está ali, está cheio de gente deitada, jogada, passa o dia lá ou encostada na coluna Sem ter para onde ir, sem ter o que fazer da vida, perdida totalmente E naquela rotina em que parece estar tudo normal É só um ir e vir de uma rodoviária Não está tão assim Tem pessoas ali que deixaram de ir e vir Elas estão prostradas Elas se jogaram na rodoviária Elas caíram na rodoviária Elas não circulam mais E aí esse trabalho Que foi esse recorte Ele está pré-selecionado para o Festival Internacional de Fotografia de Paraty No Rio de Janeiro A seleção final deverá O resultado final deverá acontecer em agosto Caso eu seja selecionado Caso eu seja selecionado O trabalho estará em exposição em Paraty No último final de semana de setembro Agora me explica Não sei se eu entendi muito bem Tem também uma foto única É porque o Festival Internacional de Fotografia de Paraty Ele tem três categorias Ele introduziu em 2018 O autorretrato Então eu tenho um autorretrato selecionado E também tem a categoria foto única Eu tenho uma categoria Na categoria foto única também Eu tenho uma fotografia selecionada E agora eu fui também Não, selecionado Pré-selecionado E também estou pré-selecionado A gente pode mostrar as fotos, né? É, eu deixarei o autorretrato E a fotografia única Bom, o pessoal está podendo ver aí Bom, o que vem depois disso? Porque você, ó Presta atenção Já fez de ônibus Aí veio o livro Exposições Enfim Se a gente, né? E aí Esse trabalho abandono Eu tenho certeza Que ele não vai ficar Tipo Ah, vou concluir no final do ano Não vai Você sabe que não vai Você sabe que Sabe Teoricamente, assim Todos os dias Você vai passar por um lugar Com outro olhar Não tem jeito, né? É como se abrisse uma porta Para cada Esquina que você passar Você vai estar procurando É É inevitável E aí vem livro Como você falou A proposta é lançar um livro Acho que vai chocar Mas chocar no sentido Extremamente positivo De De saber que nós Precisamos fazer algo Cada um, né? A seu modo E tem exposição prevista Sua Planejada Que não seja Especificamente Nos festivais Você está preparando Alguma coisa? De repente Teresina já ganha Essa exposição Pois é É uma boa ideia Estou aberto Estou aberto a exposições Além do livro Quem sabe Uma exposição Não é? Mas E É possível que isso aconteça Eu Quando concluir o trabalho Em livro Eu Eu Imagino que Será muito bom Transformá-lo também Em uma exposição É Mostrar Tornar visível Aqueles que Estão invisíveis Para que A gente Olhe assim E pense O nosso país Merece isso A melhor coisa Seria que essas pessoas Não estivessem expostas Aqui Numa imagem fotográfica Que nós não passássemos Pelas ruas E víssemos Tantas pessoas Ou deixássemos De ver Tantas pessoas Prostradas É Como eu te disse No início O melhor seria Que esse trabalho Não existisse Não é não? Mas se existe Vamos tirar bastante Proveito dele Principalmente quando A gente fala Inclusão Em questões sociais Em mudanças Que a gente precisa Sempre O mundo é sempre Mutável Nesse sentido Bom Como jornalista E como fotógrafo Você vai muito bem Agora Queria aproveitar Para A oportunidade Aqui A gente Tem tentado Descobrir novos talentos E novas Habilidades Artísticas Te peguei de surpresa Certo? Com os nossos convidados É uma proposta Que a gente vai Vai fazer A partir de agora Aqui na TV Assembleia Você tem outra habilidade? Artística? Que eu saiba Cultural Tem Raquel? Raquel está aqui com a gente Tem não? Escreve Pinta Canta Canta Não Canta nem Faça de família Por favor Não vou colocar você Para fazer isso Eu não quero saber Não Olha o meu filho Ele está aprendendo guitarra E no último final de semana Ele foi treinar um pouco E iria cantar Cerado Legião Urbana Ele pediu Papai Canta para mim Para eu poder tocar Quando eu comecei Ele Para 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 Você não tem a mínima condição De cantar Fique só fotografando mesmo E que só na fotografia Já está bom demais Escrever um pouco Fotografar um pouco Arriscar Nessas duas Formas De expressar Algum tipo de arte Escrever E fotografar Acho que além disso Eu Não posso te dar Nenhuma garantia Que eu saia fazer alguma coisa Não é? Está certo Para a gente encerrar Destaca para mim Uma imagem Desses seus anos De fotografia Que a gente pudesse Colocar na tela O abandono Você que sabe Você que manda O destaque é seu Olha Para você ter uma ideia Na fotografia Do trabalho abandono Uma das imagens Que Pode Mostrar Essa Aquela pessoa Que existe Mas deixou de existir No museu da república Onde geralmente Fica Uma pessoa Deitada o dia todo Procurando uma sombra Naquela cúpula Tem uma imagem Minha Que é de um rapaz Ele está de costas Ele vai passando Próximo do Do morador Que está deitado Ele está com Fones Fone Bem grande Ele está bem vestido Ele está bem colocado Ele está passando reto E Em nenhum momento Há o olhar dele Dirigido para aquela pessoa Que está caída Então você percebe Ele O que está em pé Está deitado Aquele que está deitado Não existe Para aquela pessoa Que está passando Perto dele E eu como fotógrafo Estava Naquele momento Fazendo imagens Eu Procurei situar Essa cena Fazer esse quadro Como nós nos tornamos Os que estão de pé Indiferentes Daqueles que Naquele momento Estão caídos Você já chorou Já se emocionou Em alguma situação Dessa Dá para a gente Ficar sensibilizado Sim E Talvez eu seja Chorar Ainda não Mas eu acho que Vai chegar o momento Porque realmente É muito triste Chega a ser comovente Você ver isso Se você já esteve Em São Paulo Ou Rio de Janeiro Ou até mesmo Em Fortaleza Está um quadro Caótico Triste Não gostaria De estar vendo isso No nosso país Não gostaria mesmo Bom Foi um bom papo Eu sei que você vai pegar A viagem daqui a pouco Vai seguir a viagem Daqui a pouco A Brasília A Brasília Pronto Mas quando tiver oportunidade De estar aqui de novo Tiver novidades Novas imagens Pode trazer Novas habilidades Porque ele escreve Eu sei Quem sabe Cozinhar Quem sabe Aí você volta também Que a gente está à disposição Muito obrigado pela oportunidade Tá bom Foi ótimo Olha essa edição do programa Cena Aberta Fica por aqui Vocês já sabem Tem programa Cena Aberta Às nove e meia da noite Toda sexta-feira Reprisa no sábado No finalzinho da tarde Depois está no YouTube Facebook Então super fácil Para você nos acompanhar Aqui na TV Assembleia A gente se vê no próximo encontro Até lá Música 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 Música